Você acha que elas vão reclamar como eu atrasei? Ah! Acho que vai ter um leve estresse de Dona Silvia Pacotão. Olha a galinha do YouTube! Como sempre, atrasada, ó. Olha a cara dela. Hello! E aí, meu amor? Silvia Pacotão! Oh, oh, oh! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi! Oi, meu amor, né? Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Pode abaixar o som, por favor? Amiguitão, o Spotify está fora. Entendeu? Tem que ir lá abaixo tudo. Analisa, analisa. Analisa, variaça, o caminho. Olha, amiga. Eu acho que sim. Tu acha? Eu acho. Ei, 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 ei. Muito animada. Muito? Olha eu passar a tela aqui e avisa a mulherada que você está chegando, tá? Estou chegando, mulherada. Hoje eu tenho um momento tão adioso podcast. Estou lá. Estou muito animada, gente. Carol, tu já viu quanta gente comenta nos seus vídeos no YouTube te dando força, se inspirando em você. As minhas mensagens que eu recebo é muito maravilhoso isso, gente. Muito, muito. Você sabe a força que vocês me dão todo dia. A menina fechou uma história comigo e falou assim, pode se chamar de cantão agora? Olha o resmeito. Olha o resmeito. Eu sou só o professor. Você está pronta? Pô. Hoje, o meu dia é dedicado todo pra você. Eu vim treinar com você. Eu vou na sua casa. Eu vou conhecer a sua família. Ui. Tá comendo? Tem o podcast também. Ela quer a minha gênera. E o seu é dedicado a ela. Carol, com quantos quilos vamos fazer quando nós estamos no projeto? Com 210, eu acho. Com 210. Acho que a gente não conseguiu se pesar na balança e tal. E aí, depois de 14 dias, quantos quilos você perdeu? 13 quilos. 13 quilos. E assim, 13 quilos depois, o que mudou pra você assim? O que você percebeu? Muito, né? Primeiro que a autoestima, ela tá lá em cima. Tá voando sozinha. E segundo que a força. Eu acho que eu tava suando muito. Eu até falei pra você ontem. Ontem, ontem. Eu tava suando muito. Eu acho que hoje eu tô suando menos. Eu acho que na terça eu suei menos. Porque você já começa a acostumar, né? Com o exercício e tal. Eu acho que eu já tô melhorando um pouquinho. Ficando mais condicionado. Tô ou não? Olha a cara dela. Ficando. Ficando. Ficando bem bonita. Mas é assim, não é? Proximo. É melhor. Mas, Lohane, eu vi uns stories dela, onde ela fazia assim. Tá vendo essa camisa aqui, gente? Ela ficava muito colada em mim. Agora ela tá lá. A camisa era assim. Uma camisa droga que eu tenho, que ela ficava assim. Arrochada. Igual essa. Essa daqui tá curtinha. Daqui a pouco ela tá aqui embaixo. Sem mais. Vamos treinar? Vamos treinar. Vamos tocar até um? Quer dizer, tanto a um. Professora. Você tá acabando com respeito. Chegou. Volta aqui. É. Você tá verificando a pressão sempre antes e depois do treino. Todo dia antes e depois do treino. E como que tá a pressão? Cara, na terça-feira, ela verificou que tava 13 por 8. Ui! Aí, quando a gente terminou de treinar, ela verificou que tava 12 por 6. Pra mais baixa. Eu sou bem reversa do sul. Bem reversa. É a bala mais baixa. Então, até o meu povo tá acostumando da pressão. Vamos ver que o nome é de pressão? Eu sou hipertenso. Hipertenso? Sou. É hipertenso? 12 por 6, Lohane, hipertenso? É, então. Eu tomo remédio, controlado. Aí daqui você vai... Uma, duas. As coisas que vão sumir na minha vida. Eu tenho certeza. Deus quiser. E ele quer. Amém. Gente, a Maria pediu pra que toda vez que ela começasse o treino, eu ia acabasse o treino, aferir a pressão dela pra gente tá controlando isso. Entendeu? 12 por 8. Joga! Pessoal, ó. Vai começar o treino dela agora, mas eu acho que ela merece um vídeo só disso. Então, você que é fiel aqui no canal, você que tá me pedindo vídeos mais longos, fica tranquilo, que a partir de agora a casa é sua. Quero você aqui no canal se motivando, quero você aqui no canal emagrecendo ou hipertrofia. Cara, fala baixo que eu tô falando aqui, cara. Deus do céu. Porra, cara. Bacana, não lá, lá. Até o próximo vídeo. Agora vai começar o treino da Carol. Você aí que conhece alguém que tá muito acima do peso, que acha que por algum motivo não vai conseguir resolver a perda de peso, vem com a gente esse vídeo, vem com esse canal, porque ele é feito pra você. Bora! Cuidado! Tá vendo as coisas que eu faço? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha... Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas, diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Aprovado em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site. FUNDACIENTO.COM FUNDACIENTO.COM LICAMENTO.COM PENTAR MEDICAMENTO.COM Obrigado.